Bom, então aqui já dentro do carro, vou mostrar pra vocês a visão aqui do motorista E ali na frente vai ter uma vaga onde eu vou estacionar Então eu tô indo, tem dois carros ali e eu vou estacionando Então essa é a visão que eu vou tendo como motorista, né? Então eu vou passando ao lado da vaga Pode também ir olhando pra ver se teu carro cabe na vaga Olhar, ver o espaço que tem aqui, ver o espaço que tem lá atrás Porque às vezes a gente, de dentro do carro tem sempre a impressão que tá muito perto Que não vai caber, mas olhando de fora a impressão é outra Então vou chegando aqui, olha a distância que eu tô Aproximadamente meio metro de distância do carro ao lado E a minha primeira referência é a lanterna do carro ali, que é o finalzinho do carro Eu vou deixar no meio da minha janela ali da porta de trás, mais ou menos, pra vocês acompanharem Chegando aqui, eu engato a marcha ré E o volante, eu vou girar ele todo pro lado Que eu quero virar, que eu quero entrar com a traseira Então, ó, giro todo, ó, não vai mais, trancou Então eu continuo indo pra trás E a minha próxima referência vai ser a lanterna desse carro novamente Que tá ao lado, no meio da minha porta Aqui do passageiro Ó, essa referência Chegando aqui mais ou menos no meio O volante, eu vou girar ele todo agora pro outro lado Até não ir mais o volante Trancou, seguro e continuo indo pra trás Ali na frente, a gente observa que ele vai passar perto Mas ele não bate, ó E agora eu tenho que cuidar lá atrás Tem um carro lá atrás Então, quanto mais devagarzinho eu for, melhor Porque pode ser que encoste, né? Às vezes você não tem tanta noção de espaço E pode ser que encoste ali Então, observa lá Posso olhar também por esse espelho daqui Ó, vou tirar aqui E o espelho de lá Então, a princípio, eu tô enxergando melhor nesse espelho Então, eu vou devagarzinho, o máximo que der Pra ir bem pertinho do carro Ó, eu vou seguindo devagarzinho O máximo que puder Porque se virar e encostar Não vai estragar o carro Nem o seu, nem o de trás Então, não dá mais sair pra trás Na minha visão Então, eu paro Coloco aqui na primeira marcha E o volante que tá todo pra esquerda Eu vou virar ele todo Pra direita novamente Até trancar E agora eu vou cuidar lá na frente Aí eu vou devagarzinho Olhando pra ver se dá Nossa Achando que não dá mais pra ir pra frente O que que eu faço? Tô com receio, de repente Não dá pra gente ver bem lá na frente Então, eu paro Engato novamente a marcha ré E o volante, novamente, eu viro todo Pro lado contrário Nesse caso, pra esquerda E vou pra trás Aí eu vou cuidando lá do carro de trás Vou olhando aqui Pra ir bem devagar Assim que eu ver Agora no espelho de lá Eu já vou conseguir ver Assim que eu ver o meu carro Bem alinhado Bem paralelo Aí eu alinho os pneus Alinhei os pneus Tento deixar bem no meio da vaga E tá estacionado E tá estacionado Vamos lá A estacionado